Eu tenho uma clientela muito, muito boa nesse tempo, me considero muito, é difícil passar um jovem ali que vá para o banheiro, que estão bebendo lá fora, eles passam muito no banheiro a hora que eu estou dentro do bairro, é difícil passar um para não me cumprimentar, Isso é respeito, seu marido, tudo bom, e do mesmo jeito eu tenho o tratamento que eles me tem, eu tenho com ele, do mesmo jeito eu passo com ele pela rua, estou fazendo conta, para ser problema de seu marido, como é que está hoje, o que vai ser no Santa Hora, qual é a atração que tem lá no final de semana, Eu disse, não rapaz, isso é de quem bebe mesmo, eu tive muita geração, nós na época do Santa Hora, da cada letra, e para o Santa Hora, a gente está sempre mesclando, Tipo assim, porque o Santa Hora, uma geração, tipo, há 10 anos atrás, esse pessoal, muitos deles, quando começou o Santa Hora, não era da noite, Tipo, tinham 13 anos, 14 anos, e os que eram da noite, já tinham se casado, esses que se casaram, que já tem filho, eles começaram a dar espaço para esses que estavam entrando, Completando 16 anos, 17, 18, aí sempre vai fazendo essa mesclagem, uma turma saindo e outra entrando, E foi o período... Não é que é porque a pessoa tem casado também que não vai no Santa Hora, mas é porque automaticamente ele vai recuando da noite, Ele começa a ir para uma pizzaria, uma churrascaria, a criança é pequena, não, o Santa Hora é bom, mas não vai levar a criança, Aquilo é bar da noite, a criança tem que dormir cedo, então vai surgindo uma outra geração. Dois sete meia